Blumenau conta com um local que sempre ajudou os animais de estimação abandonados e feridos, mas a situação mudou um pouco. A repórter Luana Gordes foi até o Sepreade para nos explicar esta mudança. E hoje eu estou em um lugar especial aqui de Blumenau, estou no Sepreade, que não é abrigo, mas que abrigou, se tornou lar, cuidou, protegeu e reabilitou muitos animais ao longo desses anos. Animais estes que infelizmente conheceram o lado cruel do ser humano. E atualmente existem 50 animaizinhos aqui esperando por uma família. Infelizmente a lotação do Sepreade chegou ao máximo e a instituição não consegue mais manter animais por causa da altíssima demanda de bichinhos feridos e abandonados e por ter um baixo índice de adoção. Para atendimento médico veterinário, 156, opção 121, é feito aqui pelo Sepreade, é triagem, é pedido fotos, e para que a pessoa seja atendida ela tem que se responsabilizar por esse animal após a alta da clínica. Então nós, prefeitura, a gente dá todo o atendimento médico veterinário, a clínica, a pessoa não gastará com nada, apenas fará o lar temporário pós alta desse animal. E para fiscalização de maus tratos a gente tem um canal que é um 5-6 também, mas é a opção 122. Tatiana também esclarece o porquê de ainda existir 50 animaizinhos aguardando a adoção na instituição. Nossos cães não são filhotes, são cães que mais idade, são cães que sofreram alguma agressão, algum atropelamento, estão sem algum membro, são cães bem idosos, né? Então a gente mantém-os aqui com ração boa, vacina. E para quem quiser adotar um dos bichinhos, Tatiana explica como que esse processo acontece. Então chegando aqui, a pessoa passa por uma entrevista, depois a gente, conforme o perfil desta pessoa, a gente apresenta os cães que mais vão se encaixar com a atual situação das pessoas. E a gente vai fazendo um acompanhamento de 3 em 3 meses, para ver, eles mandam fotos, e a gente vai vendo a evolução desse cão. Este cãozinho aqui, por exemplo, o Azeitona, ele conheceu o lado cruel do ser humano. Mas deixa eu te fazer uma proposta para você aí de casa. Que tal você vir aqui e mostrar o lado bom e também o que é de fato ser humano para ele? Como diz o cantor Luan Santana, você topa? E aí, você topa? E a título de curiosidade, a Luana citou aí o cantor Luan Santana no fim da reportagem, pois há oito anos o cantor produziu o clipe da música Cetopa. Você sabia que foi gravado dentro do abrigo de animais Maximelo, que fica no interior de São Paulo? O objetivo da música e do clipe foi arrecadar fundos para os animais abrigados lá. Excelente iniciativa de uma pessoa com tanta influência como o cantor Luan Santana. Ainda sobre o papel do Cepreade, a Luana também conversou com a vice-prefeita de Blumenau, Maria Regina Soar, que nos traz mais informações. E como a gente acompanhou, o Cepreade, ele presta um serviço essencial para os animais que estão em situação de abandono e também estão em situação de maus tratos. Para entender melhor como que a gente pode realizar denúncia e também a solicitação de atendimento médico veterinário, eu converso agora com a vice-prefeita Maria Regina. A gente faz todo um acompanhamento desses casos através do telefone 156, que é o nosso setor de ouvidoria. As pessoas, quando tiver alguma situação envolvendo maus tratos, ou animais vítimas de violência, atropelamentos, enfim, podem ligar para o 156, que nós teremos sim o atendimento realizado por telefone para atender essas situações. Então, quando a pessoa ligar para a nossa central de ouvidoria, ela será atendida por uma pessoa que vai escutar a demanda e nós teremos um médico veterinário à disposição para avaliar a situação. E se a situação realmente requer que esse veterinário vá em loco para avaliar a situação do animal, ele vai se deslocar até o local e vai fazer o encaminhamento. Se esse animal realmente precisar de um atendimento no local e poder continuar ali, ele já vai ter o primeiro atendimento feito pelo nosso médico veterinário. Então, o CEPREAD, ele hoje existe, nós temos lá animais que foram pegos em alguma situação de violência, algumas situações de maus tratos, que acabaram ficando lá, mas que hoje a gente está fazendo todo um trabalho com as ONGs e protetoras, e aqui a gente tem que fazer um agradecimento muito grande dessa rede de protetores que nós temos na cidade, dessas ONGs que também têm esse papel importante na cidade, e que acabam recebendo esses animais e depois fazendo a feirinha para adoção, enfim. Então, é dessa forma que a gente vem trabalhando hoje. Então, o CEPREAD não é um local para ficar animais, e sim transitório, que o animal realmente venha numa situação, mas que ele logo seja encaminhado ou para o local que ele foi recebido ou também para uma protetora ou uma ONG que venha ter o interesse em fazer a adoção desse animal.